Olá amigos, peço desculpas pela demora, mas nós temos que trabalhar, mas como a gente está vendo, até que enfim, a mobilização popular ajudou e muito, porque Lula vai suspender o novo ensino médio e as mudanças no Enem, e tendo em vista o que essa deforma do que o governo do ensino médio, feita no governo Temer, fez no país, vou dizer a vocês, que coisa mais terrível, terrível mesmo, em todos os sentidos, quer colocar, o Brasil é um dos países que é o contrário do Japão, enquanto o Japão você tem uma mão de obra qualificada, aqui nós temos uma mão de obra que é não qualificada, aquilo que Darcy Ribeiro sempre disse em relação ao projeto educacional brasileiro, que não é um projeto, é a crise que é o projeto e não a solução. É uma coisa um tanto quanto muito legal da gente ver, é como a mobilização é que tem que mover esse país. O Camilo Santana, ele está recebendo uma série de críticas por estar mantendo pessoas ligadas, pessoas do governo Bolsonaro ligadas ao governo. Gente, quanto mais privatismo na educação, pior é. A portaria, gente, com a suspensão, tem aprovação da equipe próxima do presidente, que avalia um governo que tem sofrido desgastes exagerados ao manter a reforma, especialmente entre estudantes. E uma revogação total dependeria da ação do Congresso, pois foi instituída por lei. A suspensão dos prazos é vista como uma maneira de acalmar os críticos e evitar maiores impactos. Ou seja, gente, a crise de governabilidade, ela está começando. Não é porque tem três meses de governo, cinco meses, oito meses, não. Nós temos que ter muita noção. É o povo que tem que evitar essa crise de governabilidade. Nós estamos vendo como existem disciplinas extremamente desconectadas do currículo e deficiências na oferta de itinerários em todas as escolas. Mas essa contrarreforma, ela é brutal para os estudantes. Ela consolida a formação de cidadãos de segunda categoria. E eu proponho a vocês, duvido a vocês, que as escolas dos endinheirados e classe média adotem essas reformas, mesmo que possam. Essa reforma foi concebida para congelar os pobres em posições de pobres. Seria mais um passo para consolidar o sistema de castas no país. E concordar com a revogação da proposta de ensino médio tocada pelo governo golpista do Temer e pelo desgoverno do Bozo, não significa concordar com o modelo de ensino médio anterior. O fato é que a proposta do novo ensino médio pioraria o que já era emblemático, a exclusão de conteúdos relevantes para a cidadania, a formação integral e científica não contribui para a melhoria do ensino. Antes, pelo contrário, se quisermos melhorar o novo ensino médio, temos que melhorar as condições escolares, a formação de professores, desenvolvimento de conteúdos e metodologias por aí a fora. Mas, de um lado, eu falo com todos vocês que existe desistência escolar, abandono, evasão, que são fatores de violência e exclusão social e esses são os revogadores extremados, que não menciona nunca e nem defendem. Aí, você sabe que a diarista de algum parente, uma diarista, se ela terminou o ensino médio no modelo anterior ou se ficaram pelo caminho? 90% dos presos só terminaram o ensino fundamental, ou seja, no ensino médio, eles desistiram. A população carcerária gira em torno de um milhão e é a terceira maior do mundo. Isso não foi o ensino médio, né? Até aí nós temos que ver. Não é o ensino médio que provocou isso, pois a situação já é assustadora há muitas décadas. Manter o aluno na escola, fazendo dever de casa, seja praticando esporte, seja permitindo que ele frequente mais matérias em que ele sente alguma propensão, são fatores que diminuirão a desistência no ensino médio. O maior problema do antigo modelo. Mas, enfim, até que enfim o governo se mostrou flexível às nossas reclamações e isso é muito bom. Mas eu posso dizer que nós não podemos errar mais. O projeto de deseducação está em vigor, mas a oportunidade em ter uma formação integral, não de tempo integral, é a diferença que o governo Lula pode colocar no novo currículo, com aula de música, educação física obrigatória, xadrez, robótica, meio ambiente, consciência de classe, economia verde. A gente não pode mais aceitar essa aprovação automática e nem essa falsa inclusão para estancar a tal da evasão escolar. A realidade é que nem todos querem estudar, mas os que querem, o governo pode dar um ensino de qualidade. E essa é a questão. E, enfim, um fruto podre do golpe, que foi essa reforma do ensino médio, que foi tão atrasada e nociva contra as outras deformas feitas por Temer, e mesmo que se pudesse ser ajustada, estruturalmente continuaria sendo, na realidade, um desmonte. Nós temos que analisar bem o que que essas excrescências. O Camilo Santana é contra revogar isso. Lula está fazendo de tudo para... parece que está fazendo de tudo para perder o apoio popular de quem votou nele. Está tentando carimbar o seu governo como um grande estelionato eleitoral. Mas se depender do Camilo Santana e empresários, vai passar. Mas se tivesse ganhado, Bolsonaro tivesse ganhado, quer dizer, nem com mobilização eles suspendiam. E eu espero que isso signifique que o governo Lula sente com lideranças progressistas de esquerda para criar mudanças na educação que sejam de interesse do povo trabalhador barra salariado. Criar uma educação com muita aula de história, sociologia, filosofia, tornando o aluno um ser capaz de entender, criticar e modificar o mundo em que vive esse Brasil. Ter aulas de educação financeira... Não, gente. Isso não faz do projeto um projeto neoliberal. Precisamos, sim, colocar aulas de economia no currículo escolar. Porque a educação financeira, sem conhecer a história do Brasil, é uma substituição forte a formar muitas fascínoras. Eu digo isso a vocês que, antes de história do Brasil, geografia, livros clássicos da literatura, para ser um ser humano sensível ao seu país, aos seus problemas, e não alguém que desconhece tudo isso e vive insanamente desconsiderando o próximo. Isso que mais está acontecendo. É estranho e preocupante ver como o povo ainda pensa como as elites. Se isso não for modificado, meu Deus, viveremos na mais profunda tragicomédia brasileira. Até o próximo podcast ceglione.